Fogos de artifício, ceia, família. 200 milhões de brasileiros celebrando a virada do ano em todo o país. Não no comando militar da Amazônia. Por aqui, nossos soldados estão em Operação Real, 24 horas. Sete dias por semana, resguardando quase 10 mil quilômetros de fronteira na Amazônia. O CMA nunca para. Você pode confiar no seu exército.